9 minutinhos atrás. Às 18h e 7. Bora lá. Grávida Kate Rudson. Janta com os pais e o Loli. Ah, eu só sei. Eu só não sei aonde, não tive uma informação. Mas tá fracento hoje, hein, Faustão. Foi muito rápido. Tu já jantou, Faustão? Já jantou hoje? Não jantei, mas tô com uma fome. Imagina, como é que tá com uma fome moreno? Não jantei, não almocei. Uma fome moreno. Faustão, fala aí, tô com uma fome moreno. Tô com uma fome moreno. Tô com uma fome moreno. Ô, Faustão, qual é a tua dieta agora, depois que tirou a barriga e tal? O que tu tá comendo? Só cenoura, bicho. Cenourinha. Cenourinha. Só vegetar. Mini, mini carrots. E o barrigônio. É bom uma cenoura. É só duas estufas, bicho. E o estômago é um copinho de café, assim. É um copinho de café. Tá com uma cara de triste, Faustão. Tô triste. Tá, tá com cara de triste, Faustão. Queria estar jantando. Fusse de maracujá, ovo frio. Faz o seguinte, Faustão. Compra tudo o que tu quer comer, bate no liquidificador e toma. Que nojo. Claro, é bom. Fica bem bom. Eu fiz um quadro, assim, em 1994. Nós íamos na praça, Praça da Sé. No Perdidos, no Perdidos. Exato. Não, no Domingão. No Domingão, já, já. Eu batia, perguntava o que tu quer comer, bicho. Só para os bindeco, um copo de fome. O que tu quer comer, bicho? Ele pizza. E o outro amigo cheque, nós batia tudo. E aí era um veneno. Mas era um bom quadro, bicho. Lá, fumar o ambiente. Lá, fumar o ambiente. Não, não, não. O Domingão, tá na hora de repetir. Vamos ver aí, eu vou daqui, ó. Tem uma pergunta. Eu queria fazer um papo mesmo, assim, com mendigos. Só que ensinando francês, com mendigos. Mais fácil, Bianca. É, vinhos, vinhos, entendeu? Degustação. Como degustar vinho, com mendigos? Cheirar. Cheirar, é, o duro, a flor do vinho. Tanta coisa mais legal para fazer para os mendigos. Tem um e-mail aqui, mandado pelo Rafael, assinado pelo Romeu. Ah, o Romeu? E enviado para o Piangers. Nossa! Vai sair, entendeu? O agarro, Romeu? E a pergunta dele é a seguinte, ele quer saber por que que na novela das nove, na nova da Globo e Sensato Coração, deixaram de fora o sotaque Catarina. Já que a novela se passa em Santa Catarina, quando é na Bahia, diz ele aqui, a gente tem que aturar o sotaque baiano, ou quando é do Nordeste, agora teve também na Itália, eles tentaram falar italiano, né? E aí pergunta aqui o Romeu ou o Rafael, e o Catarina, como fica o manezinho da Ilha Bianca? O sotaque menos ouvido em Florianópolis é o sotaque catarinense. É o assuriano. Não é verdade. O mais ouvido lá é gaúcho e paulista. Exatamente. É um verão argentino, uruguai e carioca. Bom, mas não é o assunto, porque no caso trata-se de uma novela que tem personagens que vivem em Florianópolis. Mas não é a primeira, não é a primeira, teve uma outra novela com a Aline Moraes que também foi gravada lá, os caras tinham o sotaque carioca. Não, mas aí quando eles vão fazer uma novela na Bahia, tem sotaque de Bahia. Na Itália tem sotaque italiano. E em Florianópolis tem que ter sotaque. Pois é, vamos defender o sotaque. Mas é emocionante ver a ponte, eu não sei se vocês já viram o primeiro capítulo lá, o segundo capítulo passou também, a ponte e a Silvio Luz assim, o cara fica todo emocionado quem é de lá, né? Mesmo quem não é, mesmo quem não é, inutre um carinho pela cidade, se emociona quando vê a ponte e a Silvio Luz calma na pele. Show de bola. Show de bola. Show de bola. É a pena que tá caindo daquela ponte. Não tá, não tá caindo. Nós que construímos. Não, não tá caindo. Ah, não. É como nós que construímos. Não, tá caindo. Não, não faz assim. Bom, esses dias a gente passou ali, voltando de Florianópolis pra Porto Aé, tinha dois caras tarrafiando lá de cima da ponte. Lá de cima. Imagina o tamanho da corda. Ah, que barra pra descer lá. Ah, eu tô sempre tarrafiando lá também, mas... Tarrafiando? Ah, tô sempre lá, eu jogo ali. Buscando os camarãozinhos. É, com os camarão, fico lá, com o tiro, né? É, com o visual, né? Não, mas não. Não, nem cabeçudas também, né? Ah, cabeçuda, eu gosto de cabeçuda. Ah, tem que ver a cabeçuda que eu escolhi lá. Vai por assim, ô. Meu Deus. Ô cara, hoje eu falei sobre o negócio de transplante de medula, que é o programa da UMA, né? Falei do cartão que eu ganhei e tal, e o Marcos ficou desligado. É, o Florianópolis é um doador, né? Doador voluntário de medula óssea. E aí, tem uma menina aqui, a Nara Cristina Alves, que diz o seguinte, eu sou fã desse programa e admiro muito todos vocês. Eu estava ouvindo o programa quando eu ouvi um comentário a respeito do transplante de medula. Fiquei muito feliz, pois sou transplantada de medula óssea há quatro anos e estou muito bem. Não precisei recorrer aos bancos de medula, pois tive a sorte de ter meu irmão como doador. As chances de se encontrar um doador compatível no Brasil são de um para cada cem mil e no mundo para um milhão. Não precisamos morrer para doar. Continuem sempre essas pessoas maravilhosas e humanas. Felicidades a todos. Beijos de Nara Cristina Douto Alves. Bonito, né? Tá legal? Bacana, hein? Bacana, bacana. Querem outro aqui? Olá, pretinhos. Eu me chamo Márcio Moran. Eu não queria outro, por assim, não. Sabe por quê, por assim? Porque deixa eu te explicar assim. Com o mesmo tempo que tu espera, todo mundo dá rodada pra falar. Não, não. Todo mundo espera. Não, é que agora ele é doador. Agora sou doador. Então agora eu compro. Pode falar, por assim. Ele tem um cartão. Ele é dois em um. Ele é melhor que o nosso. Tu tem cartão de doador de medula? Tenho, tenho cartão. Pode falar, pode falar. Não, não, eu sei. Eu espero a minha vez, cara. Não paga mais no ônibus. Não, não, não. Paga meia de nada em cinema. Como é que eu tenho o meu cartão aqui de medula óssea? Eu não sei se eu posso pagar meia no cinema. Eu parece que eu tô passando no super. Olha, seria justo, viu? É, não sei. Seria justo. Não sei quanto é que tá hoje. Sabe que hoje eu passei no super, né? No cacho, só posso passar esse aqui. Lá no Big. Lá no Big. Quer botar outro aí? Não, cara. Tu merece, né? Tudo até gostou. Eu me chamo Márcio de Joivir e ouço vocês todos os dias. Eu quero aqui relatar um fato muito sugêneres que ocorreu comigo nesses dias por causa de vocês. Sou policial militar e há alguns dias eu abordei um senhor de 67 anos em seu bolso 86, indo pro bairro da terceira idade. Constatando visualmente que o mesmo encontrava-se a invisível, estado etílico, embriagado, eu perguntei. O senhor bebeu? Ao que o cidadão responde entre alguns gagueiros. Eu não vou negar. Comecei a rir, nem o Borracho, nem o meu colega entenderam. Eu juro que é verdade. Mandem um Acontece, Acontece. Acontece, acontece. Pra mim e o Poco fica... Um Poco, tanto que eu quero querer isso. Pra minha noiva que tá embaçando pra eu não fazer paraquetismo. O cara tá preocupado. Pode fazer paraquetismo, uma dos esportes que menos mata tudo. É verdade, é o que eu tô falando, mas tu acha que eu tô mentindo, tá me chamando mentirão? De maneira que eu falei o negócio, mas é verdade. Mas é óbvio que a verdade é que eu tô falando, creio. Eu postei no Twitter, no Real Veter, twitter.com.br, um vídeo que eu achei no YouTube de um anão na Freeway pilotando uma mini moto. Vocês já viram isso? Caramba, é sensacional. É o anão? É o anão? Você sabe? É o anão? É o anão? É o anão? É o anão, cara! É o anão, cara! É o anão, cara! É o anão que eu ia! É! Dá uma olhada pra te falar, anão numa mini moto. Bota no YouTube pra ver aí. Ou entra lá no Twitter, no Google.com.br. Ah, é o Veter. Fala, Amaral! Pique apresenta a promoção Pretinho Básico na minha casa no litoral! Mais uma vez, no mês de fevereiro, Pretinho Básico vai apresentar o programa na sua casa de praia, amigo ouvinte. Pra participar, mande uma mensagem em SMS pro número 49207, constando a palavra PB e complete a frase. Eu quero o Pretinho na minha casa porque a frase mais criativa vai ter o programa Pretinho Básico transmitido ao vivo, direto da sua casa, no litoral gaúcho. Período para participação até o dia 3 de fevereiro. A divulgação do vencedor vai ser dia 4 de fevereiro e o programa vai ser dia 5. Patrocínio, pique, preço baixo todo dia. Muito bom, Amaral! Ó, queridos, deixa eu falar aqui de um festival que vai acontecer em Porto Alegre, cara, chamado Pop Festival. Aliás, é Pop Music Festival, Pop Music Festival. Já ouviram falar? Sim, é o da Shakira, né? É o Festival da Shakira, exatamente. O melhor do Pop Mundial vai estar em Porto Alegre no dia 15 de março, uma terça-feira. Esses caras vão estar aqui também. Aham. Manda o trem. Quer saber quem é que vem mais também? Sim. Aham, quem vem mais? O filho do homem, o filho do homem. Ah, para. Chique Marley. Ah, acredito que esse Magnata vai vir, meu caro. O Magnata vai estar aí, Paulo. Ah, que legal! Uh! Aham. Aham! 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 Isso aí é um papel de aracuízinho, né? É verdade. E também vai ter Shimabutsu pra acompanhar o Filho do Orbe. Então saca a sua Brain Sigma de Shimabutsu. Best Boys League! Demais esse cara, velho. Também conhecido como Norman Cook. É, Norman Cook que era baixista de uma banda chamada House Marlins. House Marlins dos anos 80. Cara, essa música, é demais. Pô, e o Cap Boys League alguns anos atrás tocou no planeta. Sensacional, trabalhei só. Ficou com essa música, cara. E encerrou com essa aqui, ó. Eu não trabalhava na Plântida de volta ainda, né? Logo chegando. E aí eu ficava olhando o planeta da Plântida na TV com assim de cima. É mais de uma atração confirmada no Pop Music Festival. E por último, a dona do festival, né? Tá louca! Maravilhosa! Maravilhosa! Maravilhosa!